A Rosana, tudo bom Rosana? Meu médico é receitor de Prospan, 1 a cada 21 dias, 3 caixas. Quando chegou ao 21º da primeira dose, eu desmaiei. E pior que hoje tomei a terceira injeção. E agora? Então, acredito que no 21º dia da primeira dose, eu desmaiei. Pior que tem que entender, né Rosana, se esse desmaio, ele tem alguma relação com o uso de Prospan ou alguma relação com a doença de base, que de certa forma você possa estar apresentando, ou não tem relação nem com a doença, nem com o de Prospan. Muitas das vezes, a gente conversa muito aqui, que a pessoa aumentando a frequência respiratória, ou seja, captando mais oxigênio, essa captação maior de oxigênio faz com que o oxigênio aumente e consequentemente faz com que o organismo, então, ele desmaie para não captar muito oxigênio. Porque a gente sabe que o que faz mal não é uma quantidade equilibrada, tanto de oxigênio e de gás carbônico. Nem o gás carbônico faz mal, nem o oxigênio faz mal quando eles estão equilibrados. Mas quando você tem uma quantidade grande de gás carbônico, ou uma quantidade grande de oxigênio, isso faz mal, incluindo o oxigênio, tá bom? Então, pode ser que as vezes você ficou nervoso por alguma situação, você desmaiou. Mas é importante você fazer o diagnóstico diferencial relativa a essa questão neurológica, né? Saber realmente se foi um nervoso, se foi um momento de ansiedade, um momento de súbita tensão que aumentou a sua frequência respiratória e, por sua vez, nesse aumento da frequência respiratória, captou muito oxigênio e fez com que você desmaiasse. É uma possibilidade, tá bom? Mas é importante que você converse com o seu médico. Seu médico, certamente, ele vai saber conduzir isso bem e ele vai saber, então, orientar você da melhor forma nessa retirada do Diprospan, que é um corticóide depósito. Tá bom, Rosana? Um abraço, obrigado! Obrigado!